Bando! Aí, galera, agora formalmente boa noite, dando sequência aí na nossa super semana de lives do meio ambiente. Hoje acho que vai ser noite de feras aí, conversar com o Robin, da Associação Mar Brasil, o Gui, do Labeque Mar, Unifesp, e o Léo, que tá aí, né, em todos os cantos. Então, tá no meio de todos os projetos, mais fotógrafo, biólogo, mergulhador, instrutor, eu brinco que ele é modelo e ator também, lá de Hollywood, de vez em quando ele é contratado por lá. Brad Pitt. É, Brad Pitt, Brad Pitt do subaquático. E a gente vai falar, então, de mergulho científico, nós vamos falar de pesquisa, tem muita informação, tem muita imagem, nós vamos ver os meros da Nonô, que ela já tá com saudade deles, dos inúmeros meros! E conhecer um pouco do projeto de cada um, de como eles contribuem aí, obviamente, pra preservação e do meio ambiente, e a conservação marinha, como eles me corrigiram diversas vezes. Beleza? Então, a gente vai abrir com o Robin, e aí vamos dando sequência também, o Ronco da Carruagem aqui, vocês conhecem um pouco as nossas lives, não tem nada formal. Se tiverem perguntas, pessoal, vão andando aqui no chat, eu vou lendo e passando pra eles, tá? E vamos que vamos, gente. Boa noite! É um puta orgulho ter vocês aqui mais uma vez, né? E o Gui pela primeira vez, mas o Robin e o Léo já passaram aqui pelas nossas lives, e foi muito bom, tanto que a gente vai repetir a dose. Beleza? Vamos que vamos! Boa noite, pessoal! Boa noite a todos, obrigado por quem tá por aí, nos vendo, alguns grandes amigos, Então, agradecer a oportunidade pra poder tá falando um pouquinho pra vocês, do aplicação do mergulho científico aí na pesquisa, né? E algumas dicas aí de como ser um bom mergulhador científico, né? Mesmo quem não trabalhe efetivamente com a pesquisa, mas é mergulhador, pode auxiliar em projetos, né? Mas desde que tenha bons treinamentos, alguns cursos importantes, né? Eu vou sugerir aqui, no bate-papo, então, como diz a Ju, é bem informal, mas eu vou colocar uma apresentação, e aí, se alguém quiser fazer alguma pergunta, é só falar. Vamos lá! Colocar aqui... Todo mundo vendo aí? Ju, tá abriu? Abriu! Bom, pessoal, vou falar, então, do mergulho científico para a conservação marinha. Eu falo em nome, hoje, da Associação Mar Brasil, que também detém o projeto Mar Brasil Ciência e Mergulho, e também da Aquanalta, Aquanalta de Curitiba, sou um instrutor lá. Rapidamente, eu mergulho desde 96, 25 anos aí na atividade, pouco mais de 5.500 mergulhos. Eu sou um instrutor de mergulho técnico e instrutor trainer pela Scuba Schools International, dentro da Aquanalta, Curitiba. Também sou engenheiro, tenho mestrado em sistemas costeiros oceânicos pela Universidade Federal do Paraná. o mergulhador científico na Associação Mar Brasil. Também coordena a parte de logística e operações náuticas da Mar Brasil e atualmente coordenador do Programa Rebimar, que é o Programa de Recuperação da Biodiversidade Marinha. A Mar Brasil, ela é uma instituição fundada em 2004, tem missão de contribuir para proteção, preservação, conservação, recuperação e manejo sustentável do meio ambiente costeiro em todo o território nacional. Patrimônio Paisagístico, Bens e Valores Culturais e nossa visão aí na melhoria da qualidade de vida das comunidades litorâneas. Então, convido aí quem não conhece a acessar nosso site. Lá tem todas as informações, nós atuamos aí mais de 30 projetos já. Estamos atuando em vários projetos que trabalham com mergulho científico. No nosso site vocês conseguem acessá-los. Eu vou falar especificamente de um, que é o Rebimar, que é onde a gente tem uma maior atuação por ser o maior projeto nosso. Como eu falei, a Mar Brasil, Ciência e Mergulho é um projeto da Associação Mar Brasil, a qual a gente trabalha junto com a Aquanalta para orientação e formação de mergulhadores científicos. Então, existe um caminho a ser percorrido. Então, também deixo o contato aí da Aquanalta para Curitiba, www.aquanalta.com.br e o contato dos instrutores lá e toda a nossa equipe para indicá-los quais cursos são importantes para seguir na carreira e poder se tornar um mergulhador científico. Não vou ler aqui, mas o mergulho científico, ele tem a regulamentação na Marinha, a Normã 15. Então, para quem está trabalhando com mergulho científico, tem que seguir algumas regras que estão aqui. É uma modalidade que, se for abordado pela Marinha, em fiscalização, tem que estar habilitado e tem que estar com os mínimos pré-requisitos dentro de uma embarcação, como, por exemplo, o oxigênio, o kit de oxigênio medicinal e primeiros socorros e mergulhadores bem treinados. Como ser um bom mergulhador científico, galera? É primordial ter um bom condicionamento físico, boas habilidades de mergulho, trabalhar com eficiência na atividade de mergulho, um bom planejamento, trabalhar em times, então tem que ser um time muito bem formado, muito perfeito, as duplas ou trios, muito bem entrosados e os equipamentos corretos, equipamentos funcionando perfeitamente, equipamentos de boa qualidade com boa redundância em caso de alguma falha. Porque uma coisa é o mergulhador estar contemplando o ambiente marinho, a outra ele está trabalhando lá, então tem que estar tudo 100%. E olha só que interessante, bem que nós queremos ser o cara da esquerda ou os caras da direita. Nós, mergulhadores profissionais e pesquisadores, temos que ser exemplos de conduta em ambientes marinhos, mas infelizmente ocorrem muitas universidades brasileiras a falha do acadêmico ou até mesmo de um pós-graduando ou até mesmo de um professor só ter um curso básico e querer trabalhar na pesquisa. Vai acontecer o que a gente está vendo na parte da direita. Então, o que a gente percebe no país e em vários locais do mundo também, mas eu vejo isso muito no Brasil, em algumas universidades brasileiras, faltam pesquisadores capacitados no mergulho científico. Ou seja, aquele que quer se comprometer em investir na carreira, fazer o curso avançado, fazer um curso de resgate, um curso de estresse e resgate, primeiros socorros. E também, obviamente, a altíssima recomendação é partir para o mergulho técnico também. Fazer um mergulho, um curso de mergulho descompressivo, recentemente, a SSI lançou um treinamento de mergulho descompressivo para quem era da área recreativa. Então, se especializar e a gente ser o cara da foto da esquerda ali e ser convidado aí para quem não está trabalhando, não é acadêmico no momento, ser convidado por um professor, por um pesquisador, por um projeto para vir participar. Então, mergulha uma... Posso só te parar um minutinho aqui porque eu já tive essa dúvida. Então, por exemplo, eu não preciso ser uma bióloga ou uma engenheira ou uma oceanógrafa para ser uma mergulhadora científica, eu posso, como mergulhadora, colaborar com projetos científicos e dessa maneira também me classificar como uma mergulhadora científica? Com absolutamente certeza. Só que, claro, se você está atuando na atividade, você tem que estar com uma missão, se não sai, querendo fazer mergulho científico, fazer coleta, tem que ter um objetivo, tem que ter um projeto, tem que estar ligado a algum projeto. Então, por exemplo, você pode ser convidado aqui por nós, do Rebimar, para vir aqui nos auxiliar em coletas de campo. Entendeu? Porque em universidades, principalmente, a carência é grande, tem muitos professores que precisam das coletas e não tem treinamento, não tem equipamento, então, parcerias aí com escolas, projetos que fazem parceria com centros de mergulho, se dão bem. Legal. Então, por muitas vezes aqui, eu já convidei em instrutores de mergulho da Canalta para passar o dia comigo, porque a gente tem essa demanda, sabe? Mas, obviamente, escolher aqueles que têm treinamento. Não precisa nem ser instrutor de mergulho. O cara, o cidadão, pode ser um divemaster, entendeu? Mas ele tem um bom treinamento, ele tem primeiros socorros e resgates. Imagine se o pesquisador vai querer ter como dupla um mergulhador que acabou de fazer o curso, tem cinco mergulhos deslogados, né? É complicado, né? Então, o que a gente recomenda é seguir na carreira, é fazer mais treinamentos, né? Beleza? Beleza. Com grandes oportunidades. A Nonô falou aqui que quer, viu? A Nonô falou, eu quero, aí eu já respondi lá, eu quero também. A Nonô, a Nonô é nossa, a Nonô é nossa parceira, que a Nonô é de dentro da Amar Brasil também, nossa fotógrafa parceira. Então, muitos artigos científicos aqui que a gente publica, tem fotos da Nonô, né? Tem fotos do Léo Cine, que está aqui com nós hoje, então, são nossos parceiros. o fotógrafo aqui também querendo, que é o Max, viu? Oi, então. Bacana, bacana, estou à disposição para conversar aí. Bom, pessoal, o mergulho é só uma ferramenta de trabalho de campo para fazer a ciência embaixo d'água, né? Ele coloca os olhos treinados do pesquisador dentro do ambiente aquático, e o mergulhador, estando bem treinado, como ferramenta na ciência, e a excelência na atividade. Então, eu vou mostrar alguns bons exemplos de mergulho bem treinado, de mergulhador bem treinado, para o pessoal que está nos assistindo aí ter noção, né? Em primeiro lugar, mergulho em equipe. Como eu falei, os duplos, os trios, têm que estar bem entrosados, né? E bem treinados ambos. Então, como eu falei, não adianta um ter certificação 30, 40 cursos, e outros só tem um, não vai funcionar, certo? Tem que estar todo mundo muito bem experiente já, né? E ter essa ligação, se sentir como se estivesse num time, né? Estamos juntos, vamos cumprir a missão. Estou usando muito o exemplo do mergulho técnico, né? Porque o mergulho técnico é um caminho fantástico para quem quer trabalhar com mergulho científico, porque o treinamento para se tornar um mergulhador técnico de ponta, né? Você treina redundâncias com equipamentos, técnicas de movimentação e propulsão embaixo d'água, flutuabilidade e respiração que te transformam em uma pessoa muito melhor como ferramenta para o mergulhador científico, né? Então, duplas ou trios, múltiplos times, todos conscientes que tenham capacidade de resgate e trabalham com suporte de superfície, certo? Então, todo mergulho científico tem que ter um suporte na superfície, então, tem que ter a equipe já bem coesa, né? Saber o timing de entrada e saída d'água da equipe, o que vão fazer, o que vai acontecer, que equipamento estão utilizando, beleza? E a segurança, galera. Em primeiro lugar, todos os mergulhadores têm que estar treinados para, por exemplo, fazer uma remoção do duplo embaixo d'água com segurança. Então, nos cursos aí que a gente promove junto com a Aquanalta, os alunos já saem no primeiro curso básico já no Open Water Diver, já treinando essa técnica, né? E aí, para ter a flutuabilidade e o trim, vejam só, nosso amigo Reinaldo está ali, nessa foto da direita, passando dentro de um pequeno espaço sem encostar. Então, esse tipo de treinamento é feito aqui por nós, da Mar Brasil e da Aquanalca, para que o mergulhador saiba passar em espaços apertados ou mesmo não passando em espaços apertados, que ele não encoste seus equipamentos de coleta ou cilindros, etc., que ele estiver carregando na vida marinha. O que adianta o cidadão, o pesquisador está fazendo coleta para a conservação marinha, mas ele está acabando, degradando a vida, né? Então, é um contrassenso, né? Então, a flutuabilidade e o trim, né? Estão vendo aquele bonequinho escuro no centro da tela ali? essa é a posição correta, né? Então, tem que estar com um bom lastreamento, saber trabalhar com inflagem de coleta e também coleta e roupa seca, se for o caso, desinflagem, controle de respiração, lastreamento, equipamento, posicionamento correto no corpo dos equipamentos, né? Então, e as propulsões corretas. Tudo isso é fundamental para um mergulhador científico que quer trabalhar pela conservação marinha. Beleza, galera? Se alguém tiver alguma pergunta, podem ir falando aí. E as técnicas de propulsões, né? Estão vendo que tem um mergulhador ali dentro do naufrágio, né? Então, se ele não tiver uma propulsão correta, ele vai levantar aquele sedimento fino e vai acabar sujando todo o fundo marinho. Então, todo aquele trabalho de ciência que ele está fazendo, às vezes, para trabalhar na conservação de um coral, ele está degradando o coral. batendo a nadadeira no fundo não é comportamento de um mergulhador bem treinado, né? As pernadas ou, para quem não sabe, a batida de perna de helicóptero, a natação de ré. Então, eu tenho videozinhos curtos aqui que eu vou colocar depois. Beleza? As propulsões. A propulsão correta. Eu tenho um videozinho aqui, mas eu vou passar uma parte da apresentação e depois eu mostro os videozinhos. aqui também mais um video de propulsão. A gente tem a nossa hashtag aqui, né, Reinaldo? Melhores mergulhadores. A gente tem que sempre pensar nisso, em como ser o melhor possível para a conservação marinha para o seu duplo, para o ambiente marinho, né? Beleza? Ser aquele cara bacana, bem treinado, que todo mundo vai falar, pô, deixa eu convidar esse cara para vir trabalhar aqui no projeto comigo, que esse cara é bom. Beleza, galera? Então, vamos investir. É o investimento pessoal na realização da atividade do mergulho, né? Mais aqui um videozinho de posicionamento correto, que eu vou mostrar depois, que é mais fácil para nós aqui. dicas importantes, invista em mudar seu comportamento, invista na respiração, em cursos e treinamentos de flutuabilidade, em treinamentos avançados e também em mergulhos técnicos que você trabalha e exercita postura na água, pernadas econômicas, o mínimo de lastro possível para você não ficar se arrastando no fundo, né? A gente chama aquele mergulhador bentônico. Para quem não sabe, bentos é aquela vida associada ao fundo. Tem um pesquisador aqui assistindo e sabe o que eu estou falando. Então, o cara se enche e fica grudado lá no fundo trabalhando e o que ele está fazendo? Está trabalhando, mas está detonando o fundo marinho. esse é o mergulhador bentônico, uma desgraça. Então, tem que ter uma configuração que ajuda, né? E ser um ser e seja e tenha duplas eficientes. Beleza, galera? Tranquilo? Até aí? É, tem que viver diariamente isso aqui, né, Robin? Se falasse um mês talvez não soubesse exatamente o que você está falando, mas realmente que cada mínimo movimento, não estou nem pensando no mergulho científico, que é obviamente o tema daqui, mas mesmo para o recreativo, né, se você não tiver esse cuidado acaba com o mergulho do outro que está atrás, né, e a vida. Exatamente. É muito delicado, dá para ver, né? Exatamente. Aqui um pouco do nosso dia a dia aí, a gente trabalha com várias tecnologias, né, demonstragem, da esquerda ali é um foto quadrate, a gente faz amostragens de fotografias em pequeno quadrado que são analisadas em software, coletas de larvas de peixes aí com scooter, censos visuais da Ictio Fauna, que é a fauna dos peixes, trabalho aí com máscara full face, rádio comunicação, um pouquinho aí nossa embarcação, laboratório em céu aberto, nós temos aí uma equipe que está na embarcação, né, nossa equipe de suporte de superfície, nossos pesquisadores com equipamentos e sondas aí fazendo coleta, imagem na direita, nós temos aí vários parceiros na ciência mergulho e conservação, dentro do projeto que eu vou falar, Petrobras é nosso patrocinador aí, né, e a Conalta é nosso centro de mergulho de excelência parceiro da Associação Mar Brasil. Nós trabalhamos com mergulho científico em, com Rebreeder, que é aquele equipamento que não solta bolha e não faz ruído no fundo, né, eu vou mostrar mais um slide e um vídeo dele depois. E, rapidamente, eu vou falar do nosso maior projeto aqui na Associação Mar Brasil, que é o REBIMAR, Recuperação da Biodiversidade Marinha. Temos vários parceiros aí, universidades parceiras nossas e também instituições fortes como a Marinha do Brasil e o IBAMA, que nós temos a primeira licença para instalação de recifes artificiais do Brasil, né, o REBIMAR teve com a prática implementada recuperar a biodiversidade marinha da Plataforma do Estado do Paraná e seus recursos pesqueiros através da instalação de recifes artificiais. Então, aqueles blocos que vocês estão vendo aí na imagem, a gente instalou mais de 5.500, cada um pesa mais de 120 quilos. Foram aí três anos instalando recifes na costa do litoral do Paraná com a licença do IBAMA. Hoje, eles estão repletos de vida marinha, é fantástico. a gente encontra espécies ameaçadas de extinção que usam esses locais para reprodução, para alimentação, para refúgio nesses locais. E é um projeto que deu muito resultado. A gente recebeu aí o prêmio Objetivo de Desenvolvimento do Milênio a nível nacional, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. Fomos finalistas do Prêmio Nacional da Biodiversidade com essas práticas aí. Então, as balsas instalando os recifes artificiais são blocos de concreto com cimento ecológico, o pH é corrigido para ficar muito próximo de um coral natural. Obviamente que o Paraná era um local que demandava esse tipo de prática não é para sair instalando recife do mundo todo e espalhando bloco de concreto por aí. Por exemplo, Fernando de Noronha não faz sentido nenhum colocar um recife artificial para recuperar a biodiversidade lá, porque lá tem uma biodiversidade riquíssima. Mas alguns estados, algumas costas brasileiras têm litorais muito degradados pela pesca de arrasto industrial. Então, esses locais acabam sendo se formando corredores ecológicos que impedem a pesca de arrasto e promovem a recuperação da vida marinha novamente. Então, são projetos de conservação marinha. Então, nós conseguimos mais de 15 mil hectares protegidos do arrasto industrial, 400 hectares do arrasto artesanal. Fizemos uma conexão com o terceiro parque nacional marinho criado no Brasil, que é o parque nacional marinho das Ilhas dos Currais. Depois de Abrolhos e Noronha, é o parque nacional marinho dos Currais aqui no Paraná. Está vindo o quarto aí, provavelmente, no Brasil, que vai ser o arvoredo. Há uma polêmica, não vou entrar nesse assunto, mas nós trabalhamos aqui muito forte na criação do apoio, a criação da unidade de conservação, que é o parque nacional marinho dos Currais. É possível mergulhar lá hoje, existem algumas escolas que têm autorização de mergulho lá, dentre elas a Conalta, e trabalhamos com ordenamento pesqueiro e zoneamento marinho. Então, um pouco do nosso dia a dia aí, um trabalho de ciência, mergulho e conservação. Nossos coleguinhas de trabalho são os Neros. Aqui, no nosso litoral, quem quiser vir mergulhar para cá, entra no site da Conalta, a Conalta Curitiba, faz contato com a galera lá, com o Reinaldo, com o Rafa, com o Igor, e a gente tem promovido saídas de mergulho contemplativo desses belos animais em locais de recifes artificiais aqui no litoral do Paraná. Temos alguns parceiros também no trabalho de conservação de espécies marinhas ameaçadas, como as tartarugas, o Laboratório de Ecologia e Conservação da Universidade Federal do Paraná, Instituto Carumbé do Uruguai, Projeto Tamar. Trabalhamos aí em parceria com a USP, com o professor Tito Lotufo da USP, na instalação dos ARMS, Autônomos, Brief Monitoring Instructors da NOA. Nós tivemos apoio aí da USP, do Projeto Mantas do Brasil, da Fernanda Rolinde Moura, do Fábio Motto, acho que eu vi ele por aí, nos deu algumas orientações, o Léo Francine, parceiraço aí nosso, na instalação desses caras na Laje de Santos, essa foto aqui é do Léo Francine, a gente foi parar no G1 no Globo.com com a instalação desses ARMS aí no litoral do Paraná e São Paulo, nós instalamos aí o litoral do Paraná aqui também na Laje de Santos e em Alcatrazes aí com a ajuda de alguns pesquisadores. Mais uma foto do Léo Francine, nosso parceiraço aí, que nos acompanhou na instalação desses equipamentos, e novamente a gente trabalhando aí, tem três tecnologias integradas aí, o uso do ARMS, o Foto Quadrat e o Rebreeder. Aqui, ó, peguei uma coletânea de foto do Léo aí, sou teu fã, sou teu fã. É por isso que ele tá aqui com você, meu filho, tá tudo junto misturado. Aqui a Larissa, Procopio, ela fez uma pergunta aqui, que ela queria saber se vocês trabalham em conjunto com o CEM, não sei, CEM, da... Centro de Estudos do Mar da Universidade Federal do Paraná. Com certeza. Com certeza, o Laboratório de Ecologia e Conservação do CEM, né, o LEC, LEC, o Laboratório de Ecologia e Conservação, e também vários outros laboratórios, né, eu fiz meu mestrado, Larissa, na parte de Biologia Pesqueira, professor Henry, são vários projetos aí que a gente desenvolveu em parceria com o Henry, professor do Centro de Estudos do Mar, na pesquisa com peixes, que é a minha área aí hoje. Beleza? Nós ficamos sediados aqui no mesmo município, Larissa, da Universidade, do Centro de Estudos do Mar, Pontal do Paraná, Balneário de Pontal do Sul, litoral do Paraná, em frente à Ilha do Mel. E o Rebreeder, tecnologia para estudos comportamentais de peixes, então eu quero mostrar um videozinho aí do uso do Rebreeder para o estudo comportamental dos meros aqui no litoral do Paraná. Como ele não solta bolho e não faz ruído embaixo d'água como o escuba, a gente consegue se aproximar do animal com muito mais tranquilidade. Então aqui seria um videozinho, aqui a gente fazendo o trabalho do Rebreeder em Alcatraz, ali o pessoal do Semi-Guildo Alcatraz, são nossos parceiros. no quintal de casa do Léo, da galera aí, tem bastante gente que mergulha em Alcatraz, um pouquinho do nosso dia-a-dia. Aqui um colega e hoje ele está aí na Bahia, Marcelo Soete, ecteólogo, meu colega aí de Rebreeder. Um pouco do nosso trabalho no dia-a-dia em parceria com a Aquanal. Tem mais uma pergunta aqui que está ligada a isso, que é qual o Rebreeder que vocês estão usando. Nós estamos usando hoje o Poseidon MK7, o Poseidon 7, MK7, conhecida como 7. Beleza? Nós temos aí três máquinas aqui no momento e utilizamos eles. Também damos curso de Rebreeder em parceria com a Aquanal, através da Aquanal, eu sou o instrutor dessa máquina, então quem quiser fazer o curso de Rebreeder comigo, via Aquanal e Mar Brasil, entrar em contato com a Aquanal. Beleza? Tem alguns pré-requisitos ali, mas é um curso muito, muito prazeroso. É uma vida nova, uma nova descoberta no mergulho da utilização do Rebreeder. Legal? O Léo tá cobrando curso aí, viu? O Léo tá me devendo aparecer. E a Nonô já falou, eu quero, eu vou entrar na fila também, eu quero também. Beleza, legal. Bacana, recentemente eu me formei em instrutor de Rebreeder, então a gente tá promovendo esse curso aqui na Aquanal, tá em Curitiba. Um pouco do dia a dia. A gente tem projetinho lá, né, Robin? vamos anular aquele projetinho que tem que sair do papel. Bonito. Vamos, vamos sim. Um ano, um ano atrás deve fazer exatamente quase. Sim, 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 aí veio pandemia, confusão, mas vamos fazer sair do papel sim e fazer uma expedição aqui com os Mers. Beleza? Só se o Léo estiver junto fazendo a a doblagem. Pessoal, antes de passar para o próximo colega, eu quero só deixar uma mensagem que eu reforço no conhecimento sobre as espécies marinhas-chave e carismáticas e a sensibilização e mobilização dos mergulhadores bem treinados é um instrumento catalisador para a construção de um olhar distinto para o mar, para gerar apoio dos diversos atores para a adoção de políticas públicas que correspondem à necessidade de conservação tanto de espécies como do seu ambiente. O nosso amigo Guilherme vai falar das unidades de conservação do litoral de São Paulo, qual a necessidade de se conservar esses ambientes, essas unidades de conservação marinhas, a importância de se manter a Laje de Santos ativa, o Alcatrazis, a reserva de visitação revisa Alcatrazis, dentre outros, os parques nacionais marinhos brasileiros, Noronha, Broleos, Currais, Arvoredo, Santa Catarina, qual a importância que essas unidades têm para a conservação das espécies, mas óbvio, e também abertas ao mergulho recreativo, contemplativo também para que seja um turismo sustentável. E convido aí quem quiser conhecer o nosso site marbrasil.org, a Associação Mar Brasil está no Instagram e está no Facebook, temos também o Rebimar no Instagram e no Facebook. Jus, se me permite, posso só mostrar um videozinho que eu prometi aqui? Olá, com certeza. Abriu a janelinha dos vídeos? Abriu. Ah, então vou mostrar aqui um estilo de propulsão adequada para o mergulhador científico, galera. Abriu. Abriu. Olha aí como é que é a postura do mergulhador científico bem treinado. Esse é um mergulhador técnico, mas obviamente que ele não necessita especificamente de uma dupla para fazer esse tipo de pernado. Mais um videozinho aqui, galera. A Nonon está te corrigindo. Falou que é mergulhador, hein? Oi? A Nonon falou que é mergulhadora, mulher do Tom Mounts. Exatamente, exatamente. Essa mesmo. É aquele helicóptero bonito, gente. Então, galera, vamos se inspirar e vamos trabalhar e vamos fazer um curso para fazer esses helicópteros, hein? Legal? É... Olha aqui, ó. E aí, galera, quem é mergulhador aí que está nos assistindo que consegue fazer isso? esse beck é difícil mesmo, viu? Então, vamos treinar, pô. Caramba. Legal? quem quer ser fotógrafo, quem quer ser mergulhador científico sabe a importância disso. A Nonô aí, Léo, essa galera é fera nisso. Treina, né? Beleza, pessoal? Uma subidinha, Flávio, não dá uma subidinha. O Flávio está falando aqui que todo mergulho ele treina o backflip, né? Eu falei, e aí, você dá uma subidinha ou não dá uma subidinha? Quando o pé está subindo, né? É difícil. Mas é muito... Para fechar aqui que eu já estou... Também, né, Robin? Assim, é... Com certeza. É difícil de um dia para o outro você ter toda essa coacidade aí, obviamente. identificar o tratamento, com certeza. A construção faz todo sentido, mas também tem que dar uma raladinha, né? Com certeza. Por isso que eu falei nos primeiros minutos ali, né? Invista em como ser um bom dupla e ter um bom dupla. E também é ser aquele cara exemplo, Aquela pessoa, né? Não só caras, homens e mulheres que nos assistem, por favor. Ser mergulhadores, exemplo, modelos, a gente pensa, poxa, deixa eu convidar essa pessoa maravilhosa para vir aqui me ajudar na coleta, que eu sei que ela vai atuar aqui, não vai bater a nadadeira no fundo e não vai atrapalhar a vida marinha e acabar afetando a conservação marinha em vez de contribuir, né? É. Beleza? Show de bola. Eu quero só passar um videozinho, pessoal, para fechar aqui, que eu já estava roubando uns minutinhos do meu dupla de live hoje aqui, só um pouquinho de como é que é o mergulho com meros aqui no litoral do Paraná, nos recifes artificiais, galera. nossa. – Nossa. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. a gente tirou sete toneladas, eu acho, no começo da pandemia, não foi, de redes fantasmas das balsas. E isso precisa ter mergulhador bom, mergulhador com qualidade. Então, em 2014, a gente não fez apenas assim, ah, que legal, vamos fazer uma parceria. A gente fez um termo de cooperação técnica. Então, às vezes, vocês de outras instituições podem encontrar uma escola que tenha mergulhadores e instrutores técnicos. E aí eu vou concluir por que instrutores e mergulho técnico. Porque daí a gente começou a pensar o seguinte, como você precisa, Robin, de que tipo de mergulhador? E a gente foi pesquisando juntos. Então, até eu coloco daqui a pouco ali para vocês. Se vocês forem no Facebook, tem a Universidade de Miami UM Dive Office. Esses caras treinam os mergulhadores científicos deles do básico, quase uma disciplina dentro da universidade de quatro meses, treinando os caras nesse trim, nesse posicionamento de pernada para cima. A gente fazia a colaboração do Paraná na década de 90, no século passado, com professores da Universidade Federal, que, por exemplo, ia coletar a sídia e a professora colocava lastro nos tornozelos para ficar de pé no fundo e poder fazer a coleta dela. Então, para coletar a sídia, ela estava perturbando todo o resto de uma fauna, de uma microfauna que tinha por ali. Mas não é porque ela era ruim, porque era a técnica de mergulho que tinha na época. As técnicas de mergulho vão por muito. E, no mergulho técnico, a gente ensina isso. Então, eu não preciso formar um mergulhador científico e um mergulhador técnico para ele ser melhor. Eu preciso formar um mergulhador científico e um mergulhador técnico se ele for fazer mergulhos compressivos, abaixo de 40 metros. Mas existe uma postura de determinadas escolas. A SSI está trabalhando muito por isso. Não é porque o Bonfim está aí, mas a INTD é uma agência que começou com o mergulho técnico. Então, assim, a gente tem ferramenta para acelerar esse processo, que muita gente acha que demora demais para fazer um helicóptero, demora demais para fazer uma ré. Se for para a sua conta, sim. Mas se você encontrar uma boa escola e ensinar esse tipo de coisa e perguntar, que nem nós vamos ver como a Universidade de Miami forma a galera através do escritório do dive office deles, que o M dive office é só para formar mergulhadores científicos, dá para fazer bons trabalhos, dá para formar pessoas boas com isso. Comecem a olhar a cursos que a SSI e a INTD têm, como, por exemplo, agora já existe um curso de mergulho descompressivo recreativo, até 15 minutos de compressão e 40 metros. Não vai levar dupla nas costas, vai levar um cilindro de maior volume, vai levar um stage, vai acelerar um pouco a tua descompressão, vai te dar mais segurança. Existe um curso na INTD chamado Auto-Suficiente Diver e na SSI chamado Independent Diver. Existe solo diver em outra agência, existe auto-reliência em outra agência, não me lembro o quê. Não é para mergulhar sozinho, mas é, se você estiver fazendo coleta e não estiver prestando atenção no seu duplo e no que você tem que coletar, é como levar equipamentos, como ter técnicas para fazer esse mergulho mais seguro. Então, estas coisas todas podem ser procuradas por qualquer mergulhador. A Conalta Sede serve. A gente tem até aqui um programa chamado PEAC, que é o Programa de Especialização para Estudantes de Áreas Correlatas. Então, gente de geografia, de biologia, de oceanografia. A gente reduz os valores dos custos para essa galera. Mas, para o cara vir do Nordeste para cá, às vezes é difícil. Para vir de São Paulo em pandemia é difícil. Mas procurem escolas que, se vocês têm vínculo com instituições científicas, que se interessem por formar um mergulhador melhor. E aí nós vamos fazer uma educação melhorada, ter mais gente para ajudar na conservação, mais gente... A educação é chave de tudo. Mais gente para fazer um trabalho que é lindo que vocês fazem, vai sem interferir com o fundo, sem criar os benefícios e tudo mais. Era isso que eu estava ansioso para falar só, porque vale a pena procurar gente que queira fazer treinamentos de boa qualidade para melhorar a sua condição, a água, a segurança do seu time, da sua equipe e tudo mais. Desculpe interromper, mas eu achei que valia a pena. Imagina, eu acho ainda que vocês podem ser itinerantes também, fazer umas turmas em outros lugares de vez em quando, sabe? Pode ser uma ideia também. Maravilhoso. Obrigada, Rê, como sempre. Estou com saudade. Valeu, galera. Acho que é isso, então, Robin. Obrigadão. Nossa Senhora, é sempre demais. Adoro, adoro. E vamos marcar... Não suma, viu? Vamos nos comunicar aí para a gente tentar marcar essa ida para ir. Morro de vontade. Acho que tem um monte de gente a gente que tem de vontade. Se a gente juntar todo mundo, acho que vai ser bem legal. Bacana. Quer falar? Não quer falar? Esse dedinho é de quer falar? É. Eu não sei quem vai ficar bravo comigo que eu estou interrompendo tanto, mas assim, através da Associação Mar Brasil, a Aquanalta entrou para um grupo chamado Grande Reserva da Mata Atlântica. E é uma galera que faz turismo em toda a reserva da Mata Atlântica. Litoral Sul, São Paulo, litoral paranaense, litoral norte de Santa Catarina, onde a gente tem Mata Atlântica bem preservada. E faz parte o Lagamar, faz parte as baías que nós temos de Antonina, de Guaraqueçaba, de Paranaguá, faz parte o mergulho que nós fazemos desse litoral norte paranaense. E eu entrei nessa rede e a gente está promovendo uns pacotes, porque o mar está difícil de prever. Então, a gente está prevendo um pacote assim, vamos vir para Curitiba numa sexta-feira, vamos descer de trem a Graciosa, que é um dos passeios mais lindos que existem, vamos comer uma comida típica, vamos fazer uma trilha de bicicleta ou para conhecer a Mata Atlântica, vamos dormir em Pontal do Paraná, vamos mergulhar no domingo. Se não der mergulho no domingo, nós vamos fazer um outro passeio alternativo que envolva a natureza, turismo ecológico. Então, eu acho que isso pode, porque sempre o nosso medo, a Ju briga comigo, porra, Reinaldo, parece que você não quer que a gente vai mergulhar e a gente quer, mas a gente tem tido, por exemplo, esse semestre, está duríssimo o mar para a gente aqui no sul, duríssimo. Então, a gente está começando a criar algumas alternativas que vocês vão poder aproveitar essa grande reserva de Mata Atlântica que a gente tem, independente se o mergulho não der certo, vocês voltarem todos felizíssimos para casa. É óbvio que a gente é o principal. Adoramos. Vamos parar agora. Vamos nos falar, tá? Que você não vai mais sumir, não, não vou deixar. Não vou deixar. Bora lá, Gui. Vou compartilhar aqui minha tela. Primeiro eu tenho que compartilhar a tela, depois abrir a apresentação. e aí vem a minha tela. Está aí a tela ou pessoal? Está aqui, está aqui. Então, boa noite a todos, todas. Obrigado aí pelo convite, por esse momento aí de discussão entre amigos e amantes do mergulho. coloquei aí essa informação, esse modo de apresentação com a agenda, caso a gente tenha aí pessoas que tenham dificuldades auditivas, eu tenho um pai que vive nesse estado de deficiência, então, tenho tentado seguir aí esse modelo aí de inclusão. me apresentando, eu sou Guilherme, eu sou professor da Universidade Federal de São Paulo e junto com o Fábio Mota, professor, devido ao laboratório aí do Laboratório de Ecologia e Conservação Marinha da Unifest, o Labec Mar. E aí a ideia aqui é colocar um olhar sobre uma outra ótica, o Rob aí falou muito bem das técnicas do mergulho, técnicas para o mergulho científico, e aqui é colocar um pouco do exemplo nosso aí de trabalho com ciência no Labec Mar, que usa parte dessas técnicas para o avanço do conhecimento marinho que posteriormente é usado para conservação e até mesmo para gestão de recursos que são de interesse da comunidade do mergulho. Eu vou falar alguns exemplos de atuação. Esse é o contexto, o Laboratório de Ecologia e Conservação Marinha fica no Instituto do Mar, da Unifest, em Santos, então a gente está no centro geográfico do que o argumento que a rede de áreas marinhas produzidas mais ousada, a política mais ousada de conservação do Brasil. Então aqui a gente tem todo o litoral de São Paulo, eu fico totalmente confortável a fazer esse tipo de elogio porque eu não sou paulista, eu sou capixaba e enfia as atividades de mergulho ali em Guarapari, então eu fico muito confortável para fazer um tipo de elogio de uma ação que realmente merece esse destaque. Então a gente fica aqui em Santos e todos esses polígonos coloridos aqui são unidades de conservação marinha de diferentes modalidades, unidades de conservação podem ser de uso integral e aí a gente tem o exemplo do Parque Estadual Marinho da Laje de Santos, aqui a gente tem a estação ecológica do Pinambás e aqui a gente tem o recentemente em poucos anos o Refúgio da Vida Silvestre de Alcatraz que tenho certeza que o Léo vai trazer aí imagens incríveis desses lugares, tanto da Laje de Santos, é o quintal onde o Léo nos jubilou constantemente, não tenho dúvida, não vi, mas não tenho dúvida que terão imagens incríveis aí. Essa estação ecológica também tem uma parte aqui em Batuba e aqui tem nesses grandes polígonos aqui são as apas marinhas do estado de São Paulo, unidades de conservação de uso sustentável, ou seja, essas aqui de proteção integral, elas não permitem nenhuma atividade que extraiam recursos, em alguns casos elas podem permitir a visitação, como é o caso de Alcatraz, como é o caso do Parque, da Laje de Santos, e as de uso sustentável, elas também permitem extração de recursos, de recursos, né, então, elas ordenam a pesca, né, por exemplo, ou muitos dos outros usos que tem aqui, né, eu digo que é usada porque você ter uma política estadual de unidades de conservação, de uso sustentável na frente de uma das maiores regiões metropolitanas do mundo, é um desafio, né, um desafio imenso que eu vejo aí um empenho tanto da sociedade em envolvimento com essas unidades, como também das inúmeras gestões que passaram desde 2008, quando essas unidades foram criadas. Claro que em algumas com mais empenho, outras com menos empenho, mas isso é um outro momento, né, uma outra discussão. Então, talvez um dia a Quero-mergulho pode me chamar e fazer uma mesa só sobre unidades de conservação marinha, né? Vamos! Fazer um outro bate-papo bem bacana. Já está feito o convite. Essa, por estar aqui, exatamente no centro dessa rede de unidades, se transformou aí, inevitavelmente, no nosso laboratório, o nosso grande laboratório que está aí na nossa frente, um grande campo de pesquisas científicas, né? Então, e tudo isso aí teve início em 2014, 2015, né? Quando o Instituto do Mar, ele foi criado em 2012, né? Então, aí em 2014, eu entrei em 2013, o Mota, se não me engano, em 2014, a gente montou ali, constituiu o Labec Mar, e na sequência a gente já teve apoio da Fundação SOS Mata Atlântica para, nesse projeto que foi aí nosso primeiro, nosso embrião das visitas, desse conhecimento gerado, né? Dentro desse contexto aí de áreas marinhas protegidas, que era avaliar a efetividade de unidades de conservação, né? Então, o Parque Estadual Marinho da Laje de Santos e as estações ecológicas do Pinambás, do Piniquins. O Piniquins é a que inclui a queimadinha, né? A queimada pequena no estado de São Paulo. Essa não permite nem a visitação, né? Também de uso integral. E, aqui, nesse contexto aqui, a gente precisava de um ponto controle, né? Um ponto de visitar controle que fosse aquela funda dentro do experimento, né? Fosse, olha, aqui são áreas protegidas, qual é o efeito dela? A gente precisa comparar com uma área que não é protegida. E, nesse modelo nosso aí, isso foi a queimada grande virou o nosso ponto controle. Era, eu brinco que era, nesse experimento, nosso patinho e feio, né? E aí, dentro desse projeto, a gente, como, entre outras métricas, né? A gente, usando aí a ferramenta do mergulho, a gente fazia censo visual de peixes, né? Depois vou mostrar aí a análise da cobertura dos organismos bentônicos, né? Fiquei feliz aí quando o Robin estava apresentando, eu revisei rapidamente todas as fotos aqui nossas e pelo que eu vi aqui, fiquei feliz porque a gente certamente está sempre à esquerda das 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 questões e dos movimentos, né? Então, fiquei muito feliz de ter sido colocado à esquerda aí, Robin. Então, entre outros resultados, esse aqui é um que é bastante evidente, né? É a a biomassa de peixes do grupo aí das garotas e badejos, né? que é a gente tem ali a face, duas faces, a mostrar aí as duas faces das todas as ilhas, mas a Laje de Santos, né? No lado abrigado, tem uma biomassa significativamente maior aí que os demais lugares e com a queimada grande, menores valores que dentro daquele modelo que a gente tinha ali, delas sendo o patifeio ou o ponto controle, então mostrando assim que para esse grupo as áreas de proteção trazem um efeito bastante significativo, notável, né? Eu acho que qualquer mergulhador que está aqui presente e que já teve a oportunidade de mergulhar nesses lugares consegue perceber bem isso aqui que a gente está falando, né? Bom, além disso, a gente também aí usando o mergulho para fazer as fotos quadradas, de novo, hein, Robin, a gente à esquerda aqui sempre à esquerda. E aí a gente também colocou lá em Alcatraz, a gente fez furinhos nas rochas e colocou alguns pinos que permitissem que a gente sempre retornasse lá e instalassem esses quadrados, posicionassem esses quadrados no fundo para ter sempre as mesmas imagens ao longo de um período de tempo bem grande, né? Lembrando que a gente faz isso, então, desde 2015 e a gente tem agora um desenho que permite, inclusive, a gente testar algumas outras hipóteses, como, por exemplo, em 2015, ainda não era permitida a visitação do arquipélago de Alcatraz. Então, hoje, a gente tem uma base de dados, um conjunto de dados que permite testar o que vem acontecendo nessas comunidades, tanto de peixes, dos dentos ali ao longo de anos, podendo ver efeitos de diversas questões ambientais, inclusive, se houve, se tem efeito ou não, a gente vai poder saber a atividade de visitação, como isso tem impactado sempre, qualquer atividade sempre vai ter impacto, mas como e o quanto isso alterou, pode alterar ali a comunidade e como que a gestão e os instrutores e as escolas podem e devem atuar no sentido de diminuir esses efeitos casuais. Então, aqui de novo, a gente aí à esquerda, mesmo sendo uma universidade com as dificuldades que a universidade pública sofre as dificuldades que instituições privadas fora do país não têm, conseguem transpassar fácil, a gente está falando de uma sociedade que hoje questiona os valores e a importância da ciência. então a gente questionar a importância da ciência que vai ter condições ou vai conseguir enxergar a necessidade de investimentos numa estrutura de mergulho científico que é muito cara. a pesquisa no nosso país é feita em grande parte, o maior volume de produtos científicos ainda está nas instituições públicas, nas universidades públicas. Então, numa sociedade que hoje cada vez mais questiona os resultados científicos, dificilmente vai ter a estrutura de uma universidade como a da Flórida. isso é lamentável e aí é bacana ver que tem pessoas empresários hoje preocupados com essa situação, com essa condição e acho que é a hora de fazer debate e ver como é que pode fazer essas parcerias dessas instituições podem ocorrer para a gente superar os desafios da nossa sociedade e construir um mergulho científico sólido com resultados científicos reconhecidos pela nossa sociedade como alguns que a gente pode discutir aqui a noite inteira que o Lavec Mar vem se esforçando e produzindo. Então, aqui outros resultados, outras famílias de peixes e também mais do que o uso do mergulho científico que tem e aí esse é um trabalho totalmente de mérito do Fábio Motti junto com a luna de mestrado dele e a Marina Marconi é a ciência também podendo ajudar o mercado e a gestão do mergulho com consonância com a conservação. Então, esse aqui é um trabalho que ali no contexto do laboratório foram feitas entrevistas com diversos mergulhadores nessas unidades de conservação com o intuito de testar e mostrar o efeito que áreas marinhas protegidas ou áreas em bom estado de conservação tem na satisfação na experiência do mergulhador. Então, vocês, quem não viu ainda agora vai começar a notar vai perceber adesivos que mergulhou em São Paulo que já deve ter cruzado com esses adesivos se não percebeu percebam e passem o seu celular ali no QR Code e respondam esse questionário. É bem interessante e muito importante para a gente ajudar os empresários do mergulho a explorar melhor os efeitos de áreas marinhas protegidas para o mercado de vocês. E, claro, a gente defender e mostrar para a sociedade como é que a ciência pode ajudar a explorar e usufruir e proteger e defender essas unidades. Então, a gente... É uma perspectiva bem diferente de mão dupla, porque, geralmente, quando a gente pensa no turismo, a gente pensa num turismo que depreda e que, enfim, destrói. E aí, eu acho muito legal desse trabalho que ele faz esse... A gente usou ali no textinho que é o ciclo do bem, né, cara? É uma coisa que está faltando outra, mutualmente, né? Isso é muito legal de ver em outros lugares, em outros ambientes, digamos assim, né? Sim, e muito desafiador, né? Porque a gente está ali, vou mostrar, vai ver outros slides, a gente está ali fazendo ceifa no laboratório, na bancada e, ao mesmo tempo, envolvendo a equipe em situações como essa, aqui, explicando para os monitores em Alcatraz, ou a gente participou, a gente não está como eu, nos momentos de capacitação dos monitores, dos condutores em Alcatraz, a gente é ativo nos conselhos gestores dessas unidades, mostrando aí a produção do conhecimento científico dentro da nossa instituição, né? Então, isso é, e claro, isso aqui, sem dúvida, eu acho que é algo também que tem bastante interesse também para o mercado aí de mergulhadores e saber como explorar e melhorar, inclusive, o atendimento e a relação com a ciência e com as unidades de conservação, né? Então, esse é o resultado, esse é o artigo, mas o que eu queria mostrar aqui é interessante, é um aspecto mínimo ali, mas uma das perguntas era sobre a motivação, né? O que leva as pessoas a mergulharem? O que motiva elas a mergulharem nos diferentes lugares, né? Então, fica bastante evidente que em Alcatraz, por exemplo, era o cara que ia mergulhar porque era uma área preservada, o fato ali, a condição agrega um valor à atividade do mergulho, Então, tanto em Alcatraz quanto na Lagem era isso que motivava, que motiva o cliente, que motiva o mergulhador, né? Observar uma rica vida marinha e eu sempre quis mergulhar aqui, sempre mergulhar ali porque é um local onde é conhecido e etc. Mas, quando você pega o resultado de Alcatraz, de A Queimada Grande, por exemplo, na época que foi feito, as pessoas que mergulhavam em Alcatraz queriam, na grande maioria, escapar da rotina, né? Então, e lembrar, A Queimada Grande era o nosso ponto controle, onde não tem uma política, não tinha uma política de conservação ali, um espaço de uso indiscriminável, né? Então, a maioria das pessoas que iam à Queimada é para escapar da rotina e isso me surpreende porque, durante nossas atividades, para mim, sem dúvida, ali era o lugar mais especial e diferente do litoral de São Paulo, ainda que, sem contar com nenhuma política específica de proteção, porque é ali que está situado um recife de coral, é o recife de coral mais ao sul do Atlântico, com todas as suas peculiaridades, mas um local incrível. Eu imagino que o Léo também deve ter um monte de fotos aí, um local para o fotógrafo com o macro fazer a festa de cores, de formas e de pequenas criaturas maravilhosas. Para mim, é o lugar muito especial do litoral brasileiro, um lugar ímpar em que os operadores aí estavam perdendo, perdem bastante esse filão e fazendo com que ali o mergulhador que está indo ali não desconheça isso e tem ali a maior expectativa dele ali a escapar da rotina. Eu passo em cima de uma estrutura como essa, a maior expectativa é simplesmente escapar da rotina, uma miríade de livros. Isso surpreendeu porque até então, até essa observação nossa, o limite mais ao sul de ocorrência de recife de coral, lembra? É bem distinto falar em recife e falar em colônia. O recife era ali o sul da Bahia, norte do Espírito Santo, no banco dos abrólis. E aí, de repente, a gente vem, descreve ou revela ali um recife de coral em São Paulo, mais de mil quilômetros abaixo de toda essa lacuna. Então, isso foi surpreendente e inesperado. E, claro, no momento que a gente traz imagens como essa, isso acaba tendo uma repercussão, ficou fora de ordem, tem uma repercussão ali que trouxe para a gente uma outra responsabilidade, colocou a gente em um outro local e eu explico logo mais por quê. Porque, quando isso aconteceu, quando essa repercussão toda veio à tona, diversos, G1 também, a revista Piauí, e a Tribuna de Santos, o blog da Sociedade Internacional, da International for the Society, e isso tudo estava acontecendo quando a sociedade de São Paulo, sociedade, governo, os tomadores de decisão, vinham retomando discussões do plano de manejo, lembra daquela, é a APA Litoral Centro, é uma daquelas polígonos coloridas no início da apresentação. O que é o plano de manejo? Acho que o meu filho caiu aqui, espero que ele me tire fora. O plano de manejo é o documento que dá outros, que dá o tom, que ele norteia, que é o que rege a gestão de uma unidade de conservação. muitas vezes a unidade é criada por um decreto, mas esse plano de manejo só é implementado anos depois, porque ele tem que ser construído com a participação da sociedade, isso leva tempo numa sociedade democrática. Então, e coincidiu, a repercussão da Descobreira do Recife coincidiu, aqui na Queimada, coincidiu com essa nova discussão, e isso trouxe no meio de um cenário de muitos usuários da Queimada Grande. Afinal de contas, há alguns anos era a única dessas três grandes ilhas de São Paulo, ou ilhas mais distantes, porque são ilhas maiores, Lebel, Lecheiro, colocou a gente no foco, porque quando a gente mostra ali o Recife de Coral, o primeiro movimento, dos detalhes que tem, é, nossa, tem que proteger isso de qualquer forma, e essa era a única dessas ilhas onde a pesca e outras atividades ainda é permitida. Então, a gente tenta e defende que ali deve ser um espaço muito bem pensado, com usos muito bem entendidos, para que se possa construir propostas de inovar, de respeitar esses usos, propostas de uso compartilhado. Então, aí a gente, de novo, volta nesse ciclo do bem que a Ju colocou, que é, a gente voltou para campo, bateu um escanteio lá de descrever e voltou para cabecear e foi para o campo fazer entrevistas, entender quem são os usuários dessa ilha, quais são os pescadores, quem são os mergulhadores, quais são as atividades que ocorrem e podem se beneficiar economicamente, socialmente, desse recife incrível que está ali. Então, fazendo diversas entrevistas, a gente pode, então, mapear os diferentes usos que ocorrem, incluindo a atividade do mergulho recreativo, a atividade da pesca sub, a atividade da pesca embarcada recreativa. E, hoje, esses são dados que a gente tem disponibilizado, compartilhado com a sociedade num grupo de trabalho dessa unidade de conservação para tentar construir aí uma... Não existe nada, isso é esse material que a gente, consciência, nas nossas instituições públicas, tem produzido justamente para subsidiar políticas públicas e subsidiar uma discussão madura de uso dos espaços e envolvimento da sociedade no seu sentido amplo na conservação desse ambiente. Então, esse é o que a gente conseguiu fazer. E, claro, além de tudo, de fazer essa ciência que é necessária, necessária e aplicada imediatamente, a gente quer também fazer aquela ciência que responda algumas perguntas. E a pergunta científica óbvia que está ali é... Isso é, de fato, em Recife para saber qual é o tamanho daquilo e o que que traz, qual é o cenário que permite que ali na Queimada Grande exista um Recife numa lacuna tão grande de mil quilômetros de distância de abrólis. Como é que isso fazia? Isso é uma pergunta científica que angustia, que fica a pulga atrás da orelha de qualquer cientista. Imagino que de qualquer mergulhador mergulhador científico ou não, qualquer mergulhador atento, isso me chama a atenção. Então, lá na Flórida é assim que se faz. Na Flórida, a gente tem uma estrutura de mergulho científico, é assim que se faz. Mas, aqui, a gente, mesmo... ainda considera que a gente estava à esquerda, sempre à esquerda. Então, a gente foi lá e tirou os testemunhos, aí vale mencionar que, obviamente, a gente tem licenças de coleta, não é uma coisa auléu, e ela tem um... o Léo ficou até um bocadilho, não é uma coisa aleatória, assim, e a gente, então, tem autorização e é um furinho de nada. então, a gente conseguiu obter ali três testemunhos, isso aqui, ficou fora de ordem, isso aqui é um equipamento que a gente usa, nem sempre a gente consegue fazer, mostrar grandes áreas e ter um produto de qualidade para mapear um recife como esse usando só o mergulho, porque se gastaria horas e muito tempo e não teria precisão. Então, isso aqui é um site de descansonar, um sonar de varredura lateral, ele vai escaneando o fundo pelo reflexo de ondas e ele permite a gente produzir mapas como esse aqui, para um vergonho, esse aqui é o Rio Negro, o naufrágio lá, um dos naufrágio da queimada. O Tocantins está aqui, ele numa alta qualidade, dá para ver ele perfeitamente também, mas aqui, mas ele está aqui. Então, isso aqui, essa técnica foi usada para a gente mapear, então você vê pela mancha, pela coloração, aqui foi onde não passou, por acaso ficou a lacunia, ficou em branco, mas você vê pela coloração, esse aqui que está contornado, esse aqui é o recife de coral, então a gente consegue medir com precisão a área recoberta por esse recife. Então, aqui é a posição e a gente fez dali, esse testemunho aqui, a gente fez em três posições diferentes, que é um perfil, então a gente fez esses três testemunhos e conseguiu retirar uma porção de um metro e meio de profundidade desse recife, e aí, em laboratório, a gente consegue ver e aí ver os fragmentos de coral que fazem desse período um pouco ainda mais peculiar, o recife formado por uma única espécie de coral, que é a madraça de becaques, e tudo preenchido também com sedimento, então a gente conseguiu aqui, esses aqui são datas em anos, anos antes do presente, no presente é tomado em 1950 para questões de datação por carbono 14, então esse material foi datado por carbono 14 e aí a gente observa, você vê aqui, 5.560, 5.430 anos atrás, 5.390, e de repente, está vendo, o intervalo que tem aqui entre 60, 120 é muito pequeno quando comparado entre 60, então a gente tem aqui que entre mais ou menos 5.500 anos atrás e 2.000 anos, esse recife ficou estático, ele ficou parado, ele teve isso, todos os recifes que se conhecem e tem dados geológicos, de natação, isso ocorreu em abrólhos, isso ocorreu nos recifes brasileiros, então começou a trazer para a gente algumas questões e mostra, aqui a gente tem abrólhos, enxerga, esses aqui são os períodos, intervalos de crescimento e a gente mostra exatamente nesse intervalo aqui, entre 5.000 e poucos anos e 3.000 anos, mais ou menos, onde está em cinza claro, que haviam condições ambientais e provavelmente e no contrário também, condições ambientais que permitiram o crescimento desse recife ali, que foram interrompidas por um período e depois voltaram, que condições são essas? águas mais quentes com baixa frequência de el nino e depois águas mais quentes de novo e nesse intervalo águas frias, então isso são, isso tudo é consequência de variações no clima do planeta nos últimos 5.000, 6.000 anos que provavelmente interferiram na confluência das correntes, na confluência das correntes das faltas ou malvinas com a corrente do Brasil, que é de águas quentes e as faltas de águas frias, então atualmente é assim, e no passado provavelmente a gente teve uma situação em que essa confluência chegou mais ao norte, fazendo esse halo nesse período aqui, nesse halo de água fria que deu um pauso no crescimento do recife de coral da queimada. E a pergunta que você tem hoje é e agora? O que a gente imagina é que está acontecendo ali? Porque ela parou de novo há 2.000 anos e hoje a gente vai lá, você vai nesses lugares Alcatraz, Teimada, Alagem, menos os nomes é evidentíssimo, mas são lugares onde tem bastante cobertura do coral cérebro, músculo de mídia, que provavelmente ele chegou nesses ambientes muito mais recentemente. Por quê? Porque a gente não encontra esse coral nos testemunhos, ele não aparece, só tem a madrasta lá. Então agora o que a gente tem ali são os próximos passos, como é que é essa relação entre essas duas espécies e o que a gente tem ou espera para esses lugares daqui para frente. Além disso, são outros aí, mesmo aqui de novo, mesmo pegando ali, isso aqui são plaquinhas que a gente usa para ver o que está crescendo ali em cima e foram instalados no Recife. A gente mede o quanto que esse Recife está produzindo de carbonato de cálcio, o quanto que ele estaria crescendo. E isso tem, isso agrega ali aquela região, além de todo o valor turístico que a gente já colocou, o potencial de atividades, isso também é um tipo de serviço ecossistêmico, a produção do carbonato de cálcio que indiretamente significa fixação de carbono. Então, a gente mede e mesmo nesses momentos aí a gente segue aí o comportamento que o Robin colocou, sempre à esquerda. E aí, aquele ciclo do bem ali que a Ju estava falando, de retornar isso para a sociedade. A gente retorna isso de diversas formas, apresentando nos conselhos, das unidades de conservação, participando ativamente desses conselhos, nas audiências públicas, nas formações em capacitação de contores, coloqueio. E aí, já que a gente está falando, está numa noite de mergulhador cientista, queria convidar, pedir ajuda de vocês, mergulhadores, fotógrafos de todo o Brasil, quero mergulho com os seus milhares de seguidores, me ajudar a gente a desenvolver esse mistério aí. A gente tem aqui um... Esse é um Morissinho, que foi visto para o Brasil muito recentemente, em 2018, 17, 18, as primeiras publicações. O material, claro, foi observado um pouco antes. foi observado a primeira vez no arquipélago de Trindade. E aí, logo na sequência, pesquisadores estudaram materiais do Rio de Janeiro e de Santa Catarina. Então, ele tinha essa ocorrência ali, Santa Catarina, Rio de Janeiro e Trindade. E a gente, com essas oportunidades de estar sempre no campo, mergulhando, fazendo uma ciência marinha de campo, a gente acabou observando esse oriço recentemente na Queimada Grande. E aí, compartilhando com imagem com o Léo, com o Nauper, que está presente aí, também a gente tem agora o registro dele na Ilha da Queimada Grande e na Laje de Santos. E aí, a hipótese é de onde o seu oriço se conhece ou de outras idades do mundo. E o que é isso? É uma expansão natural de uma população? Essas espécies são exemplares que são híbridos, porque normalmente existem mais fundos, a gente tem essas hipóteses aí, e sem descartar a hipótese de uma invasão ou introdução. então, a gente está, esse material aí já está colocando essa divulgação, a informação no contexto científico dessas novas ocorrências, mas queria contar aí com o apoio desses vários mergulhadores, fotógrafos que seguem aí o mergulho, nos responder aí se vocês já viram, onde já viram, e se tem foto, para ajudar a gente a entender, a desvendar esse mistério e a ocorrer esse bichinho. Então, quem já viu esse oriço aí, ele é bem, é meio marrom, avermelhado, essas manchas, ele é bem, às vezes se confunde com aquele oriço mais roxinho, mas se você perceber essas manchas aqui, os seus bancos de imagens, que tiver o local, você não precisa ser um cientista ou ter grandes cursos de mergulho científico para praticar e colaborar com a ciência. Então, se alguém já viu, compartilhe aí essa informação com a gente. Se tiver foto, ainda melhor ainda, né, Gui? Se tiver foto, aí fica sensacional. Ah, Gui, disse que estava aqui falando se a gente não viu lá em Cabo Frio, mas eu não me lembro, não. Aí a gente tem umas viajadas aqui, né? Essa é uma dessas ocorrentes que tem e registro que, se não me engano, que eu falei do Rio de Janeiro, se não me engano, ela é do Cabo Frio, né? Se não me falha a memória. Ah, então. É possível, mas se vocês tiverem foto um ano, o que foi, aí fica lindo. mas são exemplares, assim, na queimada a gente viu dois, eu fotografei num dia, depois mostrei para o Náutra, ele me conseguiu na sequência coletar, e na semana seguinte. Então, no intervalo de duas, três semanas, foram dois exemplares e depois nunca mais, depois o Náutra, que foi várias outras vezes lá, depois pode me ajudar. se ele viu ou não, acho que não, porque se ele viu, ele também não vai falar, porque eu falei, e aí, que não coletou? E depois ele resgatou no banco de imagens dele uma ocorrência também na laje. É bom de ter um monte de amigos fotógrafos em isso, né? E a gente mergulhando, às vezes, vê nem registra muito bem, né? Guiando. Vou falar disso, gente, então, a ciência cidadã, usar, usar, né? E aí, claro, a gente tem que deixar aí uma série de agradecimentos para os nossos colaboradores e instituições que estão sempre aí parceiros do Labec e Mário. E agora a gente tem mais um, eu coloquei aqui porque a gente ainda não estava fazendo os resultados não falando diretamente, mas a gente também agora conta com o apoio da Petrobras num projeto de monitoramento continuidade, ou seja, de monitoramento de Alcatraz, do Refúgio da Vida Silvestre de Alcatraz. Então, em breve, aí também vamos ter resultados. E, claro, tem aqui o Léo Francine, também das expedições colaborando. Muito trépido. Com as ferramentas, não só com fotos, mas também com as ferramentas dele para ajudar nos equipamentos no campo quando isso ocorre. Então, a gente conta aqui com o Léo Francine, fotógrafo e 200 mil outras utilidades. E modelo e ator de Hollywood. Ogui, vamos soltar isso aí lá na Quero Mergulho, o Bec, né? Vamos, vamos. A gente colocou ali, mas o cartazinho aqui ele não enquadrou, eu sou férsia, ele ficou meio cortado, então eu vou dar uma ajeitada aqui no tamanho e aí a gente posta lá e já solta, já marca vocês. Bora, a gente vai repostar para ver o que vem daí. É, legal. Que demais, o cara é um, é tipo pirata, né? Que descobre tesouros por aí, adorei. Então, precisa de mais tesouros como esses, viu? Valeu, pessoal, obrigado, obrigado aí por esse momento de poder compartilhar aí, a gente vem de uma sociedade que está tendo muita dificuldade de valorizar o trabalho que a gente tem feito arduamente nas instituições de pesquisa do Brasil, então, oportunidades como essas são, são, são fundamentais, incríveis para compartilhar com todos independente de crenças políticas, mas que possam ter suas opiniões e posições, as pessoas opiniões baseadas naquilo que a gente está produzindo aí, Um trabalho árduo, né? Imagina fazer tudo isso fora d'água, já é difícil, vocês que estão embaixo d'água sabem que manusear os equipamentos dali, fazer a ciência fora d'água já é difícil, imagina dentro d'água, né? É isso, então, muito obrigado a vocês, uma boa noite aí, claro, ainda tem o Léo, né? Mas, um grande abraço aí para todos. É nóis, que obrigada, viu? Você sabe que essa semana aqui é intensa, né? A gente intensificou a coisa, mas que de tempos em tempos a intenção nossa é essa também. Estamos juntos no hashtag, não vou nem terminar de falar o quê, mas é isso, o espaço está aberto e vocês são sempre muito bem-vindos aqui. E aí, sou eu? Aí é você, meu. Espera aí, então eu vou compartilhar a minha tela aqui. Para quem não me conhece, eu sou o Léo, sou biólogo, sou instrutor de mergulho, mas acima de todas essas coisas, eu sou fotógrafo. é o que eu realmente gosto de fazer e ter uma empresa de foto e vídeo e colaboro com vários projetos de pesquisa, dentre eles, o Rebimar, que o Robin falou no começo aí, e colaboro com vários projetos do pessoal do Labequimar, com o Gui também. E sirvo de marinheiro, conserto equipamento, faço várias outras coisas, como ele mencionou. Vai lá buscar as tartarugas, né? Isso, faço várias coisas. Ficamos sabendo de todas as histórias aí. Então, hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre uma coisa um pouco mais específica, não só o mergulho como ferramenta, mas dentro da ferramenta mergulho, a ferramenta captação de imagens embaixo d'água, né? Tanto de foto quanto vídeo. Então, vou compartilhar a minha tela aqui. Estão vendo aí uma imagem bonita de meia-água? Você está chique também com essa legenda, né? É, eu achei legal, eu gostei, vou adotar essa história da legenda. Então, vocês estão vendo aí uma foto que foi tirada no arquipélago dos Alcatrases. Então, é uma foto que traz a beleza do lugar para pessoas que não podem estar lá. Então, a primeira coisa que uma fotografia faz, principalmente quando a gente está falando de natureza, é poder levar as imagens para as pessoas que não têm acesso a esse lugar, mostrar o que existe lá, né? Tornar essa beleza palpável para quem não consegue chegar. No nosso caso, a gente trabalha com pesquisa científica, a gente usa a ferramenta fotografia e vídeo mais recentemente, vai um pouco além de mostrar a beleza, né? Então, nossa, eu não sei como é que faz para o PowerPoint andar agora. Calma aí. Aqui, ó, aqui no canto esquerdo tem uma setinha. Ah, achei. Então, cientistas levam câmeras para baixo d'água por várias razões, né? Essa aqui é uma pesquisadora, Kátia Capela, trabalha com corais, está aí com uma câmera que, por sinal, é do Guilherme, não sei se ele reparou, né? Ela estuda, trabalha com corais, monitoramento, coral-sol, várias outras coisas. Aqui é uma foto no arquipélago de Alcatraz. Tanto o Guilherme quanto o Robin mostraram na apresentação deles o tal do foto quadrate, né? O que que é isso? A gente usa uma imagem para manter um arquivo de como era um lugar, um recife de coral, um animal, enfim, o que estava ali no substrato para, ao longo do tempo, conseguir comparar o que aconteceu. Então, se degradou, se a poluição destruiu, se o calor, o aquecimento global, o aumento da temperatura do mar causou algum dano para aquele lugar. Então, vocês podem reparar que não, o cara está fotografando uma parcela do recife, então é uma amostra científica, que é uma amostra que a gente chama de não destrutiva, porque o cara não arranca um pedaço para levar para o laboratório, ele tira uma, colhe uma foto, né? Então, vocês podem ver que tem um pino cravado aqui, e outro pino cravado aqui. Para que serve isso? Para que você possa colocar esse quadrado sempre no mesmo lugar. Onde que é esse lugar aqui? Isso aqui é um chaperão em abrólhos e lá é feito o que a gente chama de monitoramento basal desde 2006. Então, a gente já tem um longo testemunho ao longo dos anos dos mesmos lugares. Então, em vários lugares de abrólhos, nos chaperões, na ilha Siriba, na Pedra de Leste, em vários lugares, existem pinos cravados, que são as parcelas fixas, que a gente chama, onde todo ano, pelo menos uma vez por ano, vai uma inspeção e alguém vai lá e fotografa o quadrado. E várias pessoas analisam, são teses de mestrado, de alunos, analisam o que aconteceu ao longo do tempo. se o coral morreu, porque você pode ver a mesma colônia de coral ao longo de anos e anos e anos e anos. Ver se tem sedimento que caiu por conta de dragagem de um porto no sul da Bahia, por exemplo. Então, esses fotoquadrados são um uso de imagens que geram dados para a ciência. Ao longo do tempo. Eles são sempre do mesmo tamanho e no mesmo lugar, certo? Exatamente, o mesmo quadrado. Eu, por exemplo, faço um monitoramento no Porto de Santos fazem dez anos quase e eu uso exatamente o mesmo quadrado de PVC que eu tinha desde a primeira vez que eu fui. Então, você tem lá o pino cravado que dá para ver aqui no cantinho da imagem, e o cara vai lá, coloca o quadrado e fotografa. E aquilo vai sendo guardado ao longo do tempo. Você imagina a quantidade de dados que tem, de abrólhos, por exemplo, que tem esse monitoramento desde 2006. Bom, esse aqui é o monitoramento em Alcatrazis. Aqui está o Guilherme com essa máscara branca dele aqui de 40 anos atrás. E eu sou esse cara aqui. Eu não sei nem quem tirou essa foto. Se alguém souber quem foi, me avisa que eu dou o crédito depois. Então, a gente está colocando um quadrado aqui para fazer esse testemunho em Alcatrazis. Só que em Alcatrazis a gente tem um pequeno problema. Lá em Abrólhos, a gente coloca o pino no coral. Então, você vai lá, dá uma martelada assim, e o vergalhão entra e fica lá para todo ou sempre. Alcatrazis e Recifes aqui do sul do Brasil são rocha. para furar cada buraquinho desse que tem Alcatrazis demorou algumas horas para fazer um furo e colocar um pino com uma furadeira de impacto que trazia um... que vinha do barco. Uma abertadeirinha daquela sua bem maior, né? Não, é um negócio que assim, tinha um compressor em cima do barco que alimentava a furadeira e aí ficava furando e ficava incandescente embaixo d'água. Só para você ter uma ideia, ficava vermelha a broca. Você imagina o trabalho que deu para instalar essas parcelas fixas que a gente vai lá e fotografa. Então, a galera fala aí, ah, eu quero fazer o mergulho científico. Então, tem muito trabalho de pedreiro no mergulho científico, de força, de tempo embaixo d'água, exaustivo, com frio, com água suja, doloroso mesmo. de fazer, né? Então, não estou querendo desanimar ninguém, só estou querendo mostrar que nem sempre a água é limpa e tem peixinho. E você vai ver um monte de meros e uns recifes limpos. É, Às vezes, é um pouco mais difícil do que isso. É que nem aqueles que você faz ali no... Onde é mesmo, Léo? Porto, eu vou mostrar aqui. Porto, isso. Ah, desculpa, estou me enganando. Então, aqui, esse monitoramento de alcatraz, a gente também, desde 2015, tem as parcelas lá e consegue medir com as fotografias, então, com imagens, o quanto aquele recife está mudando. Então, aqui são colônias de coral cérebro, emusis milha, e a gente consegue comparar, por exemplo, em Alcatraz, uma coisa muito legal, antes da visitação e depois da visitação. Alcatraz tem um cenário um pouco diferente, por exemplo, de Fernando de Noronha, onde já existia mergulho ou abróleos, Laje de Santos, já existia atividade e a gente teve que regulamentar a atividade. Alcatraz não tinha atividade de turismo e agora tem. Então, a gente conseguiu criar um, fazer um controle, como o Guilherme falou, antes e depois para ver se o turismo causa impacto, por exemplo. Então, ao longo do tempo, a gente vai fotografando os mesmos lugares e vendo o que acontece. Outro experimento que a gente pode fazer usando os fotoquadrados é, por exemplo, fazer um ensaio. Aqui, a gente tinha o coral sol, que é uma espécie invasora, uma determinada parede lá do arquipélago de Alcatraz também, e foi feito um experimento onde parte dos corais sol foi arrancado e uma parte não, para ver se essa remoção mecânica, que é nada mais do que usar uma talhadeira e um martelo para arrancar coral, traz resultados. Então, esse experimento foi o TCC de um aluno do professor Marcelo Kitahara, o Luca, não sei se ele está assistindo aí, e ele acabou de publicar um trabalho científico a respeito dizendo que a remoção mecânica não vai erradicar, mas ela consegue controlar a proliferação do coral sol, tudo isso usando imagens. Então, arranca lá o negócio, fotografa agora, fotografa daqui três meses, fotografa daqui seis meses, fotografa e vê como aquilo se comportou usando só imagens. então aí está o quadradinho lá do experimento fotografado e ao longo do tempo a gente fotografava sempre o mesmo lugar. Isso aqui é uma imagem de um experimento de branqueamento, que é uma outra coisa. em um determinado momento a água ficou quente, a gente pensou, cara, vamos fazer um experimento aqui, vamos marcar umas colônias de coral e vamos ver o que acontece. Vamos ver esse aumento de temperatura, vai causar um impacto, né? Então, essas imagens aqui tem intervalo de uma semana entre cada foto. Então, Muito pouco, hein, Noel? Aqui estava saudável, aqui estava branqueando e aqui já era, morreu. E onde aí? Alcatrazas, intervalo de 15 dias. Então, o uso, o que eu quero mostrar aqui é que o uso de imagens é uma ferramenta é uma ferramenta extremamente importante para pesquisa sobre aquática. E é uma ferramenta que eu gosto muito de usar por conta de ser o que a gente chama, como eu já falei, não destrutiva. Então, eu só vou lá, tiro uma foto, volto lá depois e faço outra foto. Não arranco nada, não preciso destruir, causar impacto algum. Claro, existem metodologias científicas onde é necessário você coletar uma parte, extrair um negócio. Você travou a imagem, mas o seu som está rolando. Alô, estão me ouvindo? Está bala, Léo. Tá, beleza. Aqui, o mesmo experimento de branqueamento, só que um pouco mais sofisticado. Dessa vez, desse ano, rolou uma iniciativa de vários cientistas de fazer esse experimento ao longo da costa do Brasil todo. com um quadrado padronizado, com essa cartelinha de cores que medem a saúde dos corais. Então, antes de ocorrer o evento de branqueamento, isso aqui já está sendo feito um monitoramento e a gente está mantendo esse testemunho ao longo do tempo para verificar o que pode causar o branqueamento. Eu, na verdade, sou só o peão, só faço as fotos. Quem vai analisar os dados são os pesquisadores que eu trabalho junto. aqui mostrando que esse monitoramento pode ser feito, esse trabalho de monitoramento pode ser feito em lugares não tão agradáveis. Então, eu faço esse trabalho, eu tenho uma empresa de foto e vídeo, eu sou contratado para fazer o monitoramento em alguns terminais de Porto, em Santos, Santos, Guarujá, ali, em que eu mergulho embaixo dos terminais e em pontos fixos que eu marquei também para aqui, no caso aqui embaixo, para monitorar o crescimento dos animais, o impacto que esses navios causam, enfim, diversos parâmetros podem ser tirados daqui. Então, está lá o quadradinho com o que cresce lá embaixo nas pilastras. E, mais uma vez, mostrando que nem sempre o mergulho científico é uma coisa agradável. Eu estou mergulhando em uma água que é quase em estado sólido aqui. Se vocês repararem, eu sou essa pessoa aqui, no meio de lixo e escuro. Então, nem sempre é divertido. Olá, como é que é esse bagulho aí? Explica, conta mais um pouquinho. Cara, a visibilidade é extremamente restrita, então, eu desço nessas colunas, então, o ponto... Tá tateando? Como é que é? Nessa coluna, o ponto fica nessa coluna, a visibilidade, às vezes, sei lá, 30 centímetros, 40 centímetros, eu desço encostado em uma coluna mesmo e chego onde está o pino lá, marcando, encosto o meu frame e faço a foto bem de pertinho para conseguir sair. Então, eu preciso de, pelo menos, uns 20 centímetros de visibilidade, vai, sei lá, para poder fazer. Às vezes, eu não consigo, eu segurando a câmera, eu não consigo ver, eu consigo olhar o LCD, mas eu não consigo ver onde a câmera está encostada, olhando de trás, né? Então, é bem sinistro, mas é um trabalho, né? Ah, meu Deus do céu. O monitoramento já é feito há 10 anos, mais ou menos, em alguns terminais de Porto de Santos. Mudando um pouco do foto do canal. Eu não quero voltar aqui. E aí, existe alguma conclusão já a respeito? Então, trabalho? Existe, por exemplo, quando houve um incêndio lá que, no terminal de Porto de Santos, a temperatura da água aumentou para caramba por conta do, eles usavam a água do próprio mar, né? Os rebocadores jogavam no terminal e essa água voltava para o mar e a temperatura aumentou para 50 graus. Morreu tudo que tinha encrustado embaixo, né? Então, tem alguns organismos lá que são invasores. Então, tem uma série de coisas que são analisadas, né? Eu não sou o cara que analisa o material. Eu só sou o maluco que consegue fazer as fotos. Então, é analisada por uma outra equipe de cientistas que presta serviço para os terminais lá em Santos. Beleza. Mudando dos fotoquadrados, eu vou falar de outra técnica que usa a captação de imagens. Se vocês olharem o cara bebendo água aqui, é o professor Guilherme que acabou de falar. Isso aqui é uma aluna do Fábio, que é parceiro dele do laboratório. Acho que é a aluna do Fábio, né, Gui? Não tenho certeza agora. Isso aqui, esse equipamento é um Bruve, que é um bait, remote, não sei o que lá. Você coloca uma isca numa estrutura que leva câmeras remotas. Então, no caso, essa GoPro que ela está colocando dentro dessa caixa. Por que tem essa caixa para colocar uma bateria maior que faz com que essa amostragem possa ser mais longa do que a própria bateria da GoPro? E aqui, nesse tubo, vai uma isca e atrai animais que não são vistos em senso visual, que fogem das bolhas dos mergulhadores, por exemplo. e atrai animais porque tem iscas aqui. Então, aqui, o Bruve embaixo da água, uma câmera aqui, outra câmera aqui. Por que são duas? Existe uma calibração por software que faz com que esse ângulo que as duas câmeras têm aqui consigam gerar uma imagem tridimensional e você medir o tamanho dos peixes que chegam aqui na imagem. Então, é um equipamento bem legal que utiliza GoPros, que são câmeras que, hoje em dia, praticamente todo mergulhador tem uma. Então, é um equipamento incrível para ser usado pela ciência. Bom, recentemente, eu estive numa expedição científica que visava gerar dados para a criação do plano de manejo de uma unidade de conservação marinha que existe no Nordeste do Brasil, que é o Parque Estadual Marinho do Parcel Manuel Luiz. Fica na costa do Maranhão. É um parque estadual, então, a designação parque indica que é um lugar que pode ter uso público, como mergulho, por exemplo, só que é um lugar de acesso extremamente complexo porque fica a 100 milhas de distância da costa. Então, 100 milhas, traduzindo para quilômetros, são quase 200 quilômetros, 180, demora 12 horas de barco para chegar de São Luís até o Parcel. É um lugar que o mar não é fácil. Quem mergulha em Recife sabe que aí para o Nordeste o vento torna a condição de mergulho mais complexa. mas é um lugar muito diferente de todos os lugares que eu já mergulhei. Ele tem uma formação de Recifes totalmente peculiar a esse local, com espécies endêmicas de coral, por exemplo, a Milépora laborelica, um coral de fogo que só existe nesse lugar. Então, por que eu estou falando disso? A minha função nessa viagem foi captar imagens para contribuir para a criação do plano de manejo. Esse lugar tem uma amplitude de maré de 6 metros, o que significa que quando a maré está mudando de baixa para alta, a correnteza torna quase impossível o mergulho. Então, você pula na água e em 4 segundos você está a 200 metros de distância. Então, só dá para mergulhar no estofo da maré. Então, a gente tinha poucas horas de mergulho por dia. Então, o pessoal que anotava lá, que fazia censo, não sei o quê, tinha muito pouco tempo de amostragem e as imagens que eu fiz foram para colaborar com a elaboração do plano de manejo. Então, o diagnóstico que é feito para a criação do plano de manejo descreve os pontos de mergulho. Então, a pessoa que está fazendo o diagnóstico vai pegar as fotos e dizia em tal lugar, latitude tal, o fundo de areia, sobem pináculos de coral com frustração de esponjas, com cardumes de budião passando, por exemplo. Então, é mais uma vez o uso da imagem subaquática colaborando para a pesquisa. Eu também ajudei a fazer imagens dos naufrágios. Esse lugar é conhecido mundialmente pela grande quantidade de navios afundados, navios vapor, petroleiro. Então, tem navios de todo tipo para tudo quanto é lado, porque o lugar é raso. Então, você está andando num lugar no meio do oceano que, de repente, de 30 metros vai para zero. O Recife chega na superfície em vários lugares. Então, até o meio do século XX, navios afundavam ali. Então, tem um monte de navio vapor, vários navios de interesse arqueológico. Então, mais uma vez, o tempo limitado de mergulho faz extremamente necessário que a gente tenha imagens para que os próprios arqueólogos consigam trabalhar nesses naufrágios. Consigam avaliar, descobrir que naufrágio que é. Eu descobri nessa viagem, trabalhando com os arqueólogos, que, por exemplo, quando você tem medidas entre essas partes aqui, em pés, é um navio inglês. Se tem em metros, não é um navio inglês, por exemplo. Então, alguns navios que a gente achava que eram ingleses, não eram. Era outro navio que a gente não sabe nem qual é. O Bobinho falou aqui que é um belo playground. É incrível. Nossa, se não tem ideia. Caramba! Eu tenho ideia. E aí, eu fiz imagens de todos os naufrágeos que eu consegui mergulhar ao longo dos 15 dias lá que a gente ficou no mar para poder colaborar com o plano de manejo da unidade de conservação, tanto em foto quanto em vídeo. Mais uma vez, o foto quadrado. Então, essa pesquisadora fez amostragem usando o foto quadrado. aqui tem um filminho que eu vou... Espera aí, eu já volto nele aqui. Calma aí. Pause. Eu pulei um... Na verdade, tem um bruv também na nossa amostragem no Parcel Manoel Luiz. Então, eu vou mostrar um filminho rapidinho de um minuto com um resumo do que foi a expedição. e aí Cade de novo. Nos. Léo, e aí a maré seca não chega a isso? Não, na verdade na maré seca você consegue mergulhar em alguns lugares, desde que você não esteja em cima de um recife e a maré seca você bata nele. Então, o segredo lá é mergulhar no estofo da maré, que é quando a maré para. Então, a gente tinha poucos intervalos que a gente conseguia mergulhar por dia. Alguns dias era um só, porque quando a maré dava muito tarde a gente não conseguia fazer a mostragem. Então, muito desse trabalho foi, o meu trabalho era captar a imagem de tudo, o tempo todo, para ajudar, não só para ter a beleza cênica, para fazer o filminho e tal, mas para conseguir descrever os lugares, por exemplo. Bom, além disso tudo, vamos chegar aqui na cereja do bolo para mim. Eu trabalho no Projeto Mantas do Brasil, no momento a gente está em uma pausa de patrocínio, quem sabe a gente volta em breve. E o carro-chefe do Projeto Mantas do Brasil é a foto-identificação de raias-jamanta. Como assim foto-identificação? Raias-jamanta, aqui na parte da barriguinha, na parte ventral, tem essas manchas que são particulares para cada indivíduo, então você consegue identificar animal por animal com essa impressão digital, entre aspas, que é a mancha. E a gente usa imagens, a gente usa fotografia para ter um banco de dados sobre esses animais. Então a gente faz pesquisa, a gente vê se eles voltam a ocorrer. O Projeto Mantas foi criado primariamente para estudar as raias-jamanta da Laje de Santos, aí se ampliou para as outras ilhas do litoral de São Paulo e agora a gente está na costa do Brasil inteiro, né? Fernando de Noronha, Brólios... Tem muitas lá agora, viu? Estou vendo um monte de posta-fota. Sim, e esses registros fotográficos, a gente pode descobrir se o animal vai de um lugar para outro. Tem animais que voltam, a gente tem um intervalo de 10 anos com o reavistamento de animais. Então, a importância de uma imagem. E aonde eu quero chegar aqui? Não só os cientistas, os biólogos, o fotógrafo intrépido do oceano que consegue fazer isso. A gente usa o que a gente chama de ciência cidadã. Qualquer mergulhador hoje em dia tem uma câmera. Foi extremamente popularizado o uso de imagem. Quando eu comecei a mergulhar, fotografar era quase impossível, né? Porque você tinha que revelar filme, o equipamento era caro. Era, assim, uma experiência muitas vezes frustrante que as pessoas desistiam de fazer e tal. Então, tinha poucos fotógrafos. Hoje em dia todo mundo fotografa e filma. Até com o celular, com caixa de estanque, você consegue fazer imagens incríveis, né? Então, qualquer pessoa pode gerar uma imagem de um animal desse e colaborar com a pesquisa científica usando uma imagem, né? Você não precisa coletar nada além de uma imagem. Então, aqui ó, é o momento em que um cara, que é o Lúcio, que é mergulhador aí de Santos, ele tá registrando o padrão de manchas de uma raia jamanta, né? Tirando a foto. E aqui, né, só pra demonstrar novamente as manchas que são particulares pra cada indivíduo. Além da foto-identificação, a gente pode usar a imagem pra, por exemplo, medir o animal, né? Então, esse cara aqui é o Nauter, que tá assistindo a gente, eu acho, se não tava até agora há pouco. Ah, ele ainda tá aqui. É o parceiro de Mergulho no Projeto. Ele tá com um equipamentinho que é um medidor laser. Então, você tem aqui uma barra de meio metro com um laser, projetor de laser, não sei como, laser point, né? Sei lá como chama, em cada ponta, né? E uma GoPro filmando. Então, tá lá a câmera trabalhando mais uma vez. E aí, ó, essa imagem mostra ele filmando o animal aqui e aqui, ó, os pontos projetados. Então, a gente pega a imagem que a GoPro vai fazer com esse laser e consegue medir o animal sem encostar nele. A gente não precisa pegar uma trena e ir lá. Então, a gente tem... Com a utilização de imagens, a gente consegue fazer diversas coisas na pesquisa científica. E muito disso entra a pesquisa da ciência cidadã. Então, não só raias-manta podem ser identificadas por padrões de mancha. Tubarões-baleia também. Meros também pelo padrão de mancha do rosto, da face do animal. Então, os mergulhadores, que não são só cientistas, podem colaborar imensamente com a ciência, com a pesquisa e com a conservação marinha. Simplesmente registrando, de uma certa forma padronizada, esses animais em seus mergulhos de turismo. Então, o projeto Meros tem um programa de foto identificação. O projeto Mantas do Brasil promove palestras por aí, ao redor do Brasil inteiro, ensinando mergulhadores como fazer esses registros e para onde enviar. E outros órgãos internacionais de pesquisa também fazem a mesma coisa. Então, o que eu tinha para falar hoje, resumindo, super resumindo, era isso. Eu adorei o hoje. Vai ter mais? Ah, pode ter outro dia, outra coisa. Se o Guilherme não falar tanto... Ele comentou aqui alguma coisa, deixa eu ver. Espera que agora eu vou fazer meu trabalho aqui de rever os comentários. Eu não sei como que faz para descompartilhar minha tela. Espera aí. É um stop share, acho que lá em cima aí, ó. Conseguiu. Consegui? Descompartilhou? Conseguiu. O Nauta falou que ele estava aqui. E o Gui falou alguma coisa aqui também. Além do uso direto da imagem sub como ferramenta científica, aquele material de divulgação é fundamental para comunicar ciência à sociedade. Exato. Então, assim, é o que eu falei no começo da minha apresentação. A fotografia e o vídeo servem para levar essa natureza, essa coisa que é acessível para algumas pessoas para uma grande massa de pessoas, né? Muita gente. Então, a missão primária é mostrar isso, sensibilizar as pessoas com imagens lindas. Além disso, vem tudo isso que eu acabei de falar. Então, você pode, com imagens, monitorar áreas ao longo de anos e anos e anos e ver se houve um impacto lá apenas com imagens, com uma coisa que é relativamente simples. Então, assim, essas imagens poderiam ter sido feitas por você, por exemplo. Eu, biólogo, não sei o quê. Você poderia ter ido lá num lugar que tem o pino, levar ao quadrado, enfiar lá e pegar a câmera e bater a foto com um treinamentinho que o Robin poderia te dar lá no Centro de Excelência da Conalta. Vou lá fazer um crossover. E o meu curso de rebreeder que ele me deve. Que nem o quadro que você me deve. Exato, o quadro. Todo mundo está bonito o negócio aqui. E aí, a importância da imagem para várias coisas no mergulho científico. Então, a gente não usa só para sensibilizar as pessoas com beleza. A gente pode usar uma imagem de impacto, de lixo no oceano, de um animal preso numa rede fantasma. A gente pode monitorar lugares, pode fazer experimentos. Então, tudo isso usando foto e vídeo. O que eu acho muito legal, cara, dessas lives que a gente está fazendo. Para mim, cada vez, cada mergulho flash aqui, né? É sempre muito aprendizado. Mas o que sempre sai, né? O que sempre sai de todas as lives é que, cara, dá para fazer tanto. Cada um de nós pode fazer tanto sem saber que pode fazer tanto. Que aí é muito legal a gente ver. Aprender não a parte, né? Teória e técnica da coisa que é muito legal. Mas essa coisinha que sempre vem um... Puta, o que você está fazendo aí que você poderia estar fazendo mais? Um assunto muito simples, sabe? No dia a dia, assim. Não vão te exigir muitas coisas. E aí, eu acho que essa é realmente do... A coisa da informação em prol da conscientização, sabe? Sim, claro. Para mais e mais pessoas, sabe? A gente usa, por exemplo, dentro do projeto Mantas, imagens para fazer educação ambiental para criança, né? Então, a gente tem... Que vai ser o tema da live de amanhã, Léo! Olha que legal você já fazendo gancho no magoio todo. Aí, pronto, então, né? Mas olha, o Hoover, ele chegou aqui perguntando o seguinte... Você conhece o Hoover, né? De outros carnavais! Desculpa, por favor. Ele perguntou se quando você foi para lá ou trabalhou ali, se você já era biólogo, se você é um cearense... Ele usou um termo ali que... Puta, eu não vou achar aqui diante do... Foi um cearense falso, um falso cearense, o negócio é disso. Mas ele está perguntando se você já era biólogo. Eu já era biólogo. Já. Eu sou biólogo faz muito tempo. De temporada. Preferia não comentar a respeito de quanto tempo eu sou biólogo, mas eu já era biólogo. Quando eu fui morar no Ceará, que eu trabalhei lá, mergulhando lá, com o pessoal do Projeto Netuno, eu já era biólogo, instrutor de mergulho e fotógrafo. E, nessa época, eu usava câmera de filme, 35mm ainda. Sabe aquela que você revela um filme? Que você não tem uma telinha que você olha? Então, eu usava isso. Você tinha aqueles bagulhinhos que você pendurava, as fotos, assim, em casa? Eu tinha, não. Eu tenho ainda. Ah, eu acho maravilhoso. Continua fazendo de vez em quando para não, né? Sim, eu tenho uma câmera de filme que eu uso, inclusive. Adoro. Então, eu já era biólogo. Estou vendo aqui a pergunta do Rúvio. Caramba! Tem um fotógrafo aqui nesse momento. Foi o primeiro grupo prioritário para nós imaginar desde quando é biólogo, né? Sou biólogo desde que o Guilherme era criança. É mais ou menos isso. Ó, biólogo e fotógrafo devia ter privilégio aí nessa fila de vacinas. Você expõe muito aí para o restante da engrenagem. Isso aí. Ah, não estou puxando o saco, não. Vamos que vamos. Ai, gente, que delícia! Mais uma. Amo, amo. Isso. Amo a história toda. Terminamos? Alguém tem alguma pergunta? Acho que terminamos, né? Quer abrir a Guinness aí para a galera toda. O Flávio vai fazer aquele discurso emocionante final dele. Que ontem ele não fez. Achei até estranho. Não, gente, obrigada. É muito importante tê-los aqui com a gente. Não, mas é isso. É isso. O Mickey, o Gui, da galera toda, quem quiser falar. O Walter pode falar umas palavras aí também. Que já participou aí. E já vou agradecer, já. Para essa aula maravilhosa. Vocês são incríveis. Obrigada por tanto. Vocês são pessoas inspiradoras. Mas tenho certeza que vocês estão plantando as sementinhas aí. Que elas vão vingar. Vingar. Vamos formar mais mergulhadores cientistas. Mais cidadãos cientistas. Mais mergulhadores de capacitados. Estamos indo, estamos indo. A Guinness fez as vezes aí, minha, viu? Sério. Olha, vamos plantar a semente. Eu só queria fazer um comentário. Eu gostei desse quadro aí de ferramenta, hein, Léo? Pois é. Caraca, bicho. Muito legal. Tem um bocado mais. Tem um drone voando ali, ó. Tá chique o negócio. Esse drone não voa mais há muito tempo. Essa é a recordação. Mas tá bonito aí. Isso que importa. Só agradecer todo mundo aí, pessoal. Sensacional. Live demais, demais mesmo. Um grande abraço para todos. Reinaldo. E Reinaldo. Eu escrevi lá. Você não atrapalha nunca, meu amigo. Participa sempre aí. Sempre somando. E essa ideia é a nossa. De somar sempre. Tá bom? Um beijo para todo mundo aí. Obrigado mais uma vez. Já era? Boa noite, pessoal. Valeu. Obrigado pela paciência. Valeu, Brasil. Valeu, gente. Obrigado demais, cara. Foi muito bom ver isso tudo. E... Você tava lá, hein, Nautê? Tava lá minhas fotos, hein, mano? Você sempre tá nessa. Porra, não só nas suas fotos, mas, ó... Querendo ou não, nessa trajetória toda aí, me fez ver há quanto tempo também tenho participado dessas aventuras malucas aí com vocês. O quanto que a gente aprende estando com vocês. Eu digo com o Léo, já estive mergulhando com o Robin, já mergulhei com o Guilherme, as fotos do Ouriço. Lá a gente tá sempre fazendo algo em prol aí, né, do que todos acreditam, né? Ô, Nauter, a próxima Live Quero Mergulho vai ser com você então, meu rei. Tá preparado. O Nauter é incrível. Conheci o Nauter no Espaço Mergulho lá dando uma palestra. Incrível. Valeu. Sensacional. Muito legal mesmo. Tem uma galera aqui que eu acho que... Meu, já devo ter mergulhado com uma... De quem tá aqui, de quem tava até então, acho que uns 70% aí eu já mergulhei. Muito bom. A gente fez uma tentativa, mano. Ah, a gente fez um mergulho lá no dia da limpeza lá da laje. Foi. Na laje. É isso mesmo. Pronto. E faremos mais, muito em breve, se Deus quiser. Boa noite a todos. Pessoal, obrigado aí. Valeu, Ju. Parabéns a todos aí por tudo. E a Ju pelo evento. E boa semana do meio ambiente pra todos. Boa década dos oceanos pra todos também. Porque a gente tá, né, vendo esses eventos todos acontecendo aí. E precisando de cada vez mais pessoas engajadas nisso. Parabéns mesmo. Valeu. Valeu, Nauta. Valeu, pessoal. Bem rápido que já tá todo mundo morto aí. Amanhã nós vamos falar de sensibilização. Ju. Ju. Ju, rapidinho. Desculpa aí cortar. O Guilherme queria falar só. Ah, desculpa. Não, não. Eu só falei. Valeu, Nauta. Valeu, pessoal. Um abraço. Obrigado aí. Com consciência. Com consciência. Tá, galera. Amanhã tem o Uber com aqueles morais e todas as ações que eles fazem nas escolas. E a Thaís do Coral Vivo falando do aplicativo que eles têm, do ABC do Coral. E todas as ações que eles fazem aí com a galera de educação ambiental. Parabéns aí, galera, por mais uma ótima live, hein? Ah, ele apareceu! Ele apareceu, meu Deus! Aí sim! Uma live ser o gatinho não é uma live, meu Deus. Não é, não é, não é. Um gato tá sauca aqui. Um abraço, gente. Sério, foi ótimo. Sempre a gente aprendendo mais. Sempre, sempre. Sempre algo novo pra aprender, viu? Show mais uma vez a live de vocês. Parabéns aí a todos. Um abração pra vocês. Saudades. Abração, Léo. Valeu. Valeu, brother. Lá de Arraial da Ajuda ainda. Tá certo. É nóis, amores. Valeu, gente. Boa noite. Boa noite. Até mais. Depois vai estar no YouTube, hein? Falou. tchau, tchau. Beijos! Tchau! Tchau, tchau! Obrigado.